Música Aplausos Música 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 Godday, veja que vai acontecer Música Vamos lá. E o homem não para Mesmo lesionado Ô tio onde eu liguei meu celular Você viu aí? Ah achei Eu ouvi um barulho de tipo alguma coisa caindo Quebrou a roda fônica Quebrou a roda fônica? Quebrou e comi uma correntinha dentada Bem simples Ainda bem né Menos mal É É simples Maravilha Menos mal No alzanheiro não tem um dia de paz mano Meu Deus do céu Aí galera Rapidinho o Bortuga descobriu Olha lá Tá indo embora E é A roda fônica Então Vamos mexer nessa parada aí E aí galera Mais um vlogão começando Faz parte né Faz parte né Turbolike, comenta, compartilha, se inscreve E bora pra mais um conteúdo gigante Play Aqui é barulho 24 horas Aqui é barulho 24 horas Vamos trabalhar Colocar vocês aqui Tão bonitinho vocês aí Tão bonitinho vocês aí E aí Música Agora pra chegar lá eu tenho que tirar a pressurização embaixo É, vocês estão achando que é fácil, né, a vida de lasanheiro E tem esse fio solto aqui que eu tenho que ver de onde que é também Antes que pegue na roda fônica aí, ó, alguma polia e saia girando aí Aí eu tenho que fazer um tratamento ferrúgico, eu deixei sem pintar, sem nada aqui, né Cortei e não fiz o trabalho É bom que a gente já vai fazer o tratamento do ferrúgio aí também Eu fui lá na Unique E ó, a nova... Caramba, esqueci o nome dessa peça, galera, toda hora eu esqueço o nome dessa peça Agora é sextavada Agora já não vai acontecer mais de ficar soltando, né E ela separar e ficar girando uma e a outra não Agora as duas giram Beleza? Então vamos instalar ela agora e ver como é que vai ficar E aí E aí Já apertei o alternador Da hora Aí agora Vou colocar a pressurização no lugar Aí já dá pra gente dar partida no carro Terceirização São duas cintas ali E mais duas aqui Na verdade mais uma Coloquei aí galera Mas eu acho que Tá errado Falaram que não tem como errar a posição Sei lá mano Deixa eu ver Caramba meu carro não tá querendo firmar Vou ter que desmontar tudo pra tentar arrumar Vamos lá Galera Não tava dando certo Porque o sensor Da roda fônica Estava um pouquinho distante Acho que deve ter diminuído A roda fônica O diâmetro dela Então Ele ficou um pouquinho distante Eu coloquei Um milímetro pra frente Pronto Resolver o bagulho Isso tudo é claro Ligando pro Portuga O Portuga falou Mexe lá Faz isso Faz aquilo Aí ó Com a pampa Agora Olha os golzinhos aí Olha o acabamento da parte de baixo O cara colocou uma chave inteiriça É funilheiro Funilheiro Epa Controlar a embreagem Faz tempo que eu não dirijo Mas bateria carregando Graças a Deus Tudo certo aparentemente Tudo certo Vamos lá ver o ponto agora Bora Vamos voltar o freio de mão Ai não posso acelerar caramba Mano Com calma Eu sei que é difícil Caramba Não posso acelerar Mano E aí Esse cara fica me provocando O cara no celular Mano Farol aberto E o cara dormindo Mano 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 Pra mim é o seguinte O cara que não olha É um foguete Olha o foguete Olha o golzinho do projeto ali Biel Proposta Milzão É Mas ele adora Não lixar o luxo Nelson É mó pior fazer isso daí Mano Porque eu sou chato Cara Se fosse pra fazer de qualquer jeito Então Jogar uma tinta Esse golzinho Olhando assim Tem potencial É o tipo de problema Que a gente gosta Tipo de lasanha Graças ao meu ronco Fio Nossa Vira G3 Summer A última Summer Acho que o G4 Não sei o Summer Nunca vi não Nada do tipo Acho que não E aí Tesouro Vai budina Foguetão Chegamos aqui No Brabo Vocês viram agora Galera Portuga agora É Digital Influencer Mano É o que? Digital Influencer Né Eu vi você fazendo O vídeo Abrindo a FT700 200 mano Só vi os blindes A FT não vê ele não Eu vi A bolsa é da hora É E essa Máquina aqui mano É um Skyline Um Skyline Portuga Você não tá fraco não Hein bicho Olha eu mano Portuga mexendo Um Skyline Mano Aí ó Portuga tá vendo Paz Máquina mexendo Aqui Olha o que ele mexe Aqui As nave aqui mano Ó Bonito O Voyageão Hein mano É Turboterapia Pai Olha o bancão Certinho? Ah É galera, já chegamos aqui Tudo certo com o carro Consegui Colocar o para-choque e colocar as borrachinhas Mas isso é coisa de outro vídeo Hoje é quarta-feira Sexta-feira o carro vai pro nosso amigo Tommy Brilho É ele que deixa esse carro brilhando Ele que é o responsável Por deixar esse carro brilhando Tommy Brilho E o carro agora graças a Deus Mais um problema resolvido Esse problema não foi Erro de mecânica Logo mais eu vou soltar um vídeo Explicando todos os problemas que esse carro teve Porque uma das coisas que eu mais ouço Troca de mecânico Troca de preparador E não é Mas isso eu vou mostrar pra vocês O erro desse carro aqui O problema que teve É que os carros cada vez estão ficando mais fortes E certas peças tem que estar acompanhando isso daí E a Unique faz isso Ela vai melhorando as peças dela A polia soltou Não aguentou tanto o tranco Porque, mano, imagina Você fica lá Pá, 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 pá Solta o carro com tudo Já fez isso E nisso A roda fônica Fica tomando o tranco Né A Unique Como uma ótima empresa Foi lá E agora fez a parte de trás Se estavada Então aquela engrenagem Dentada Roda junto Com a polia de alumínio Aí, ó O bagulho agora Segura o tranco Fora isso Tem mais parafuso De alto torque lá Que arrochou o bagulho E tá preso Pra vocês verem Como a Unique é fera, mano Empresa top Pensou em polia A Unique Rogério é gente boa pra caramba E ele tá em constante É... Evolução Pouco mais Eu vou soltar um vídeo Mostrando pra vocês aí Tá? Lembrando vocês, galera Que tá rolando a nossa ação FT450 Wideband Kit turbo Kit de polia Da Unique Da cor que você escolher Defletor E alavanca de câmbio Por 20 centavos Já passamos de 80% Vou deixar um QR Code aqui, ó Então vai lá agora E garante seus números Que você pode ter O seu carro turbo Injetadinho Aquele projeto de sonhos Pode acontecer Beleza? Corre lá Escaneia com seu celular E garante seus números Que nós estamos chegando No final, hein Então é isso aí, galera Mais uma etapa vencida Graças a Deus Turbo like Comenta Compartilha Se inscreve E bora pra outros Conteúdos gigantes Play E bora pra outros E bora pra outros E bora pra outros E bora pra outros E bora pra outros